Olha, pessoal, o tamanho deste apartamento. Logo na entrada, temos o banheiro. Olha, eu bem, olha. Estou sujeita nem tomei banho. Depois, temos um quarto de casal super espaçoso. Acho que eu vou vender um apartamento, olha aqui. Com, olha aqui, guarda-roupa. Eu já decidi que vou mudar para Barcelona. Aí aqui ainda, olha, dá para ter uma vistinha que eu não abri ainda, do porão. Continua aqui. Olha o tamanho, gente. Estou passada. Olha isso. Decoração, tem uns quadros bonitos aqui, ó. Bem clean, muito limpinho, tudo muito limpo. Olha o tamanho dessa sala. Aqui, integrado aqui, olha. Olha o assala. Aí aqui, a cozinha. Olha aqui. Ali, televisão, armário. Vamos olhar a cozinha aqui, ó. Olha a cozinha, ó. Porta de vidro. Olha que bacana. Aqui, uma mesa com quatro, para quatro pessoas. Aí aqui, a cozinha, a gente ainda não descobriu onde liga a luz, mas eu acho que é uma máquina de lavar louça, forninho. Ó, micro-ondas. Os armários aqui. Gente, enorme. Algumas taxas. Algumas taxas. Está vendo? Pratos. Estou do outro lado. Aqui, geladeira. Geladeira, com freezer. Tem água aí de cortesia. Embaixo, freezer. É. Separado. Ali, lugar para colocar fruta, ó. Olha que bacana. Ah, e aqui tem outro quarto. Outro quarto. Se eu tivesse trazido as meninas, olha, ficaria aqui. Olha, bem arrumadinho. Gente, eu passada. E aqui a varanda. E é uma varandinha aqui, bem bonitinha. Está um vento. Está gostoso, mas está frio. Uns quinze graus, eu acho. Ó. Cuidado que eu não caí, Rubem. Vai cair com o celular. Olha que grafinha. Gente do céu. Aqui, Barcelona. 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 Ó, gente. Barcelona nunca mais será a mesma. Vem aquele prêmio famoso de Barcelona. Ó, gente, adorei. Olha, faça um apertinho para achar a chave, mas deu certo.